Música Imagina que tem uma tribo, a tribo dos entregadores, certo? Todo dia o entregador vai lá no rio e pesca um peixe, certo? E traz pra aldeia. Um belo dia, o peixe acaba, mano. E aí aparece um homem branco na porta da aldeia. Por que que você está chateado? Acabou o peixe, o homem branco. Ele fala assim, é mesmo, eu tenho uma fazenda e lá tem um pesqueiro e tá cheio de peixe. Vocês querem ir lá? E os caras pescam peixe pra caramba no pesqueiro e voltam pra aldeia, mano. Aí a tribo fala, porra, é verdade, mano, o homem branco tem peixe. Tem peixe lá. No outro dia, vai todo mundo lá pescar. Só que quando chega na porta da aldeia, o homem branco faz assim, ó. Peraí, vocês gostou? Pescar até 10 peixe. Beleza? Beleza. Tá bom. Só que 7 é meu e 3 é de vocês. Aí. E aí nós vai passar a vida pescando 10 peixe, dando 7 com o homem branco e ficando só com 3. A única coisa que o homem branco não vai contar é que ele foi lá de noite, o maquinário dele, e drenou todos os peixes do rio e colocou na fazenda dele. Isso é os aplicativos. Isso é os aplicativos de hoje. Porque a pizza não deixava de chegar na sua casa antes do aplicativo. E isso chama liberalismo, tu. O que é isso chama liberalismo, tu. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti